Olá, cara Lulu! Tudo bem com você? É, hoje vamos aqui falar sobre questões de hierarquia, rede e função urbana. Se esse assunto te interessa, então não esqueça, já assina a chamada dando aquele like e se inscrevendo no canal. E ó, se você não viu esse vídeo aqui ainda, por favor, né, clica nesse card primeiro, assista a aula, depois volta pra cá pra gente resolver as questões. E por final, como você que já acompanha aqui o canal sabe, na hora que eu estiver colocando as questões, depois você apareceu a questão, dá um pause, tenta responder na folha de papel, depois dá um play e ouve meus comentários. Fechou? Valeu? É assim, é nóis, é hiperativo gel! E como você também sabe, nós já começamos fazendo aquele merchanzinho básico, que é pra não perder o costume e eu não perder aí a matrícula da escola das minhas filhas. Vamos lá, gabaritagel.com.br, melhor plataforma de humanas do Brasil, e você vai se dar bem no Enem, vestibular, concurso público, militar e na escola, com as aulas de filosofia, de história, de geografia e de sociologia, que ó, eu garanto pra você, você vai arrebentar nessas provas. A melhor plataforma de humanas, a mais barata e um descontinho pra você. Ó, assina aqui ó, hiperativo gel, que ainda você vai ganhar mais com isso, beleza? O que você tá esperando? Corra lá e faz, gabaritagel.com.br e assina lá com o cupomzinho hiperativo gel, fechou? Vamos pra primeira questão e a primeira questão já começa linda, 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 pessoal. Olha aqui ó, um mapinha do Brasil mostrando aqui algumas legendas ó. Grande metrópole nacional, metrópole regional, nacional, metrópole, blá blá blá, papapipa, popó e assim vai. Todas ali bonitonas, né? Pois bem, o critério que rege a hierarquia urbana é, qual é o critério que rege a hierarquia urbana, galera? Lembra na aula que eu falei pra vocês que ela leva em consideração a importância geográfica, aqueles serviços existentes numa cidade em relação às que estão ao seu redor? Essa é a principal característica da hierarquia urbana, ela que vai determinar pra gente aí a importância dessas cidades, os fluxos que elas recebem. A cidade maior vai ter aeroportos, conexões com outras cidades de outros países. As cidades aí, metrópoles nacionais, vão ter um pouco menor aqui a importância, vai ter conexão rodoviária, conexão aí de internet, conexão telefônica pra outros lugares, mas não tão profundas assim, beleza? Então vamos lá, os critérios que rege a hierarquia urbana é a existência de distritos industriais? Não. A importância histórica dos centros urbanos tradicionais? Não também. A centralidade exercida por algumas cidades em relação às demais? Sim, aqui nós temos a verdadeira, a letra é C. E o cachorro do vizinho aqui tá latindo que nem louco hoje, gente, então não liga. Vamos lá. A proximidade em relação ao litoral das principais cidades brasileiras? Não. E obviamente a presença de sedes multinacionais também não. Vamos partir então pra próxima questão. Leia o texto e observe as figuras a seguir. O esquema clássico da hierarquia urbana teve origem no final do século XIX e se estendeu até meados da década de 1970. Porém, essa concepção tradicional de hierarquia urbana não se aplica, não se explica as relações travadas entre as cidades no interior da rede urbana. Dessa forma, uma nova hierarquia urbana foi elaborada aproximando-se da realidade de uma rede urbana. Então temos aqui, ó, aqui nós tínhamos o esquema clássico tradicional, certo? Que parecia que uma era subordinada à outra, então essa só tinha ligação com essa, que só tinha ligação com essa, que só tinha ligação com essa, que só tinha ligação com essa. Agora a gente sabe que não é bem assim que as coisas acontecem, certo? Por quê? Porque dependendo da rede urbana, como vimos lá na outra questão que eu já tinha falado pra vocês, é fatores espaciais. A metrópole nacional vai ligar ao mesmo tempo com a regional, com a centro-regional e com a local. A única coisa que a metrópole nacional não vai ligar vai ser com a vila. Por quê? Porque a vila normalmente vai ter uma só conexão. E essa única conexão que ela vai ter vai ser com a cidade local, ok? Então essa é a principal função aqui, essa é a principal situação. Mas vamos ver o que vai dizer aqui as questões? Com base no texto, associa-se os elementos da figura com as descrições apresentadas a seguir. As relações seguem uma hierarquia crescente sobre as influências de certos centros urbanos. Vamos lá. Qual das duas aí segue uma hierarquia crescente? A número 1 ou a número 2? A número 1, né? Então vou colocar aqui, 1. Ok? Vamos lá, B. Em função dos avanços tecnológicos nos transportes e nas comunicações, rompe-se com a hierarquia rígida. Então nós temos o que aqui? Esse rompimento com a hierarquia rígida. É aqui, 2. Então a letra B a gente coloca 2. Ok? Letra C. Vamos ver aqui. A cidade local pode se relacionar diretamente com a metrópole nacional, pois a hierarquia é rompida. Qual que nós temos? A 2 também. Então a C é 2. Ok? Letra D. As relações das cidades são diretas com a metrópole nacional sem intermediação de cidades de porte médio. A 2 também. Ok? E por fim a E. A hierarquia é destacada a partir da submissão das cidades menores às grandes cidades. Não tem mais essa situação de uma que manda na outra, que manda na outra, que manda na outra, certo? Por isso até o nome hierarquia urbana vem justamente daqui. Belezinha? Então aqui é o número 1. Então A e E é 1, B, C e D é 2. Onde que nós temos isso aqui? A 1, B 1? Não, B é 2. Então A não funciona. A 1, E 1, B 2, C 2, D 2. Letra B é a resposta certa, pessoal. E aqui vai ser a mesma coisa que não vai combinar. Então a resposta aqui correta é a letra B. B de bola. Beleza? Próxima questão, então. Na hierarquia urbana, ó, questão de somatória, vestibular do Paraná. Na hierarquia urbana, algumas cidades desempenham funções de metrópole global por concentrar em maior parte das grandes empresas nacionais e transnacionais que atuam no país por abrigarem eventos empresariais, incentivos e culturais de significado internacional. Além de oferecerem serviços de educação superior e saúde de alto nível e que atraem usuários de todo o país. São cidades de influência mundial e de desenvolvimento tecnológico. Outras cidades desempenham a função de metrópole nacional por influenciarem várias áreas do território nacional, abrigarem hospitais e universidades de alto padrão, empresas comerciais e que atingem mercados amplos e aeroportos internacionais. Com relação a esse assunto e de acordo com o modelo industrial, assinale o que for correto. Número 1. São Paulo é uma metrópole global e Belo Horizonte é uma metrópole nacional. São Paulo é uma metrópole global? É. Belo Horizonte é uma metrópole nacional? É também. A número 1 é verdadeira. Então, 0,1 mais. Rio de Janeiro é uma metrópole global? É. Salvador é uma metrópole nacional? É também. 2 é verdadeira. 1 mais 2. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Curitiba, Porto Alegre, Fortaleza e Recife desempenham funções de metrópole global? Desempenham funções? Curitiba, Porto Alegre? Não. São metrópoles nacionais. 4 está errada. Brasília é uma metrópole global, assim como Belém e Manaus. Nem Brasília, nem Belém e nem Manaus. São metrópoles globais. Esquece. Todas as grandes cidades brasileiras têm funções apenas de metrópole nacional. E nenhuma desempenha funções de metrópole global. Como não? São Paulo é o quê? Rio de Janeiro é o quê? Esquece. 16. Então, nós temos 1 mais 2 é igual a 3. Essa é a resposta desta questãozinha. Belezinha? Próxima questão, bem curtinha, para a gente seguir aqui. O espaço regional polarizado é menor e representa uma posição hierárquica intermediária entre a metrópole regional e a nacional. São exemplos Manaus, Porto Velho, Rio Branco, São Luís, Campina Grande, Anatal, Ribeirão Preto, Campo Grande, Londrina e Vitória. Entre as classificações das cidades dentro de uma hierarquia urbana, o trecho se refere a centros regionais. Sim, centros regionais. Elas não precisam ser necessariamente capitais. Não é metrópole global, não é subregional e nenhuma das alternativas, pois cada cidade possui uma hierarquia meio estranha, né? Letra A, resposta verdadeira. Viu? Era bem curtinha, era bem rápida essa questão aqui. Próxima. Vamos lá. Vamos ver aqui. Letra B, começando então pela letra A. Caxias do Sul, metrópole regional? É. Porto Alegre, centro regional? Não. Pelota, centro local? Não. Então já quebrou aí. Letra B. Porto Alegre, metrópole regional? Ok. Pelota, centro regional? Ok também. Taquara, centro local? Ok também. Resposta letra B. Vamos lá. Caxias do Sul, resposta aí. Metrópole regional? Não. Uruguaiana? Aqui já foi não, então esquece. Pelotas, metrópole regional? Não. Porto Alegre, metrópole regional? Ok. Caxias do Sul, centro regional? Ok. Pelota, centro local? Não. Então a resposta só pode ser essa aqui. Letra B. B de bola, B de boneco, B de bando de boleiro. Vamos lá. Última questão agora, pessoal. A rede urbana tradicional era constituída por relações hierárquicas de subordinação de uma pequena cidade em relação, mas imediatamente maior. Atualmente é possível o habitante de uma vila se comunicar diretamente com uma metrópole nacional mundial sem a necessidade de obedecer a nenhuma hierarquia. A concretização dessa grande transformação depende do quê? Da ampliação da rede de telefonia celular e diversificação dos serviços públicos? Quer dizer que só por causa do celular eu posso conectar com outra cidade? Não. Os avanços no sistema de transporte e da ampliação e da distribuição de fontes de energia? Dos avanços no sistema de transporte? Não. Não é necessariamente isso que vai conectar e que vai concretizar essa situação. C. Da renda das pessoas e do acesso que elas possuem em relação aos recursos tecnológicos? Aí sim. Aqui é a resposta certa. A renda das pessoas e o acesso que elas possuem em relação aos recursos. Aí sim ela vai ter aí como conectar. Dos recursos tecnológicos disponibilizados à população independente da sua condição social? Da distribuição da população em diferentes locais do planeta desde espaços rurais até metropolitanos? Não pessoal. A resposta aqui é uma só. Letra C. Beleza? Bom. Eu vou ficando por aqui. Eu espero mesmo que você tenha entendido essas questões. E não esqueça, né? Vai aparecer aqui ó. A logo do Gabinete da Jau para você assinar. Se você não assinou ainda, faz favor assina. Aqui vai estar o hiperativo Jau para você se inscrever aqui no canal. E aqui vai ter mais dois vídeos supimpas para vocês. Nossa, senti com 50 anos de idade agora. Muito obrigado por ter assistido ação até aqui. Tchau.